Música Plano de saúde deverá pagar por medicamento de uso domiciliar incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar durante a tramitação do processo, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A ação foi ajuizada contra o plano de saúde para que ele fornecesse um medicamento para o tratamento de psoríase. Tanto o juízo de primeiro grau quanto o tribunal local entenderam que o beneficiário teria o direito de receber o medicamento pelo tempo que fosse necessário. A USTJ, a operadora do plano, sustentou que o tratamento não era previsto no rol da ANS, o que só veio ocorrer alguns meses depois e que por esse motivo a questão deveria ser analisada conforme a resolução normativa vigente no momento da solicitação do medicamento. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, destacou que após a inclusão do medicamento de uso domiciliar no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a operadora não pode mais recusar o seu custeio e a agência alterou a resolução normativa 465 em 2022 para incluir a previsão de cobertura obrigatória do medicamento para o tratamento de pacientes com psoríase. De acordo com a relatora, não é possível aplicar retroativamente a nova resolução. Assim, a terceira turma reformou o acórdão para condenar o plano a custear o medicamento apenas a partir de 6 de maio de 2022, quando a resolução foi alterada.